E fala aí pessoal, e agora você de volta aqui na área, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo com aquela série que eu prometi trazer pra vocês na segunda, chamada Super Teorias do Clash Royale E meus amigos do céu, na teoria de hoje eu tenho uma teoria muito louca Qual será a relação entre a bruxa e a bruxa sombria, velho? Alguém tem alguma ideia disso? Então mano, pra eu continuar com essa série, eu quero que você chapulete, senta pau no like aí mano Metralhe esse like e vamos que vamos pro vídeo, porque tá muito louco, beleza? Foi! Super Teorias do Clash Royale Bom galera, recentemente aí saiu a notícia que vai lançar novas cartas no Clash Royale E uma delas é a nossa querida bruxa sombria A mais nova carta lendária guardada por todos, e mano, ela promete tá muito forte Essa carta, vixi, vixi, tá forte mano E obviamente todo mundo sabe que temos a nossa querida bruxa normal sem ser a sombria Que ela vem lá do Clash of Clans, faz muito tempo que temos ela dentro do jogo Então pessoal, vamos pensar uma coisa No jogo nós temos praticamente duas cartas dark né, sombrias escuras Que seria o príncipe das trevas e a bruxa sombria É muito estranho você sentir essa relação, porque tipo assim, o príncipe é uma carta normal O príncipe das trevas é um príncipe mais, um príncipe negro, um príncipe sombrio A bruxa é uma carta normal, a bruxa sombria é uma bruxa sombria, uma bruxa negra, enfim E galera, como eu já disse e vou repetir A Supercell adora criar histórias pra cartas e relações entre elas É um negócio fantástico Então cada personagem da Supercell trata com muito cuidado a história dele Se ele tiver relação com alguém no jogo, futuramente eles falam Enfim, é muito louco esse bagulho da Supercell E como não achar relação entre essas duas cartas que são praticamente iguais, velho A única diferença é que uma lança morcegos e outra lança esqueleto Se você pensar, a bruxa normal já é um pouco sombria Já a bruxa sombria é mais sombria ainda, mano, não dá pra explicar Mas enfim, bora parar de zoeira aqui em enrolação e eu vou falar pra vocês, mano Eu acho sim que elas têm alguma relação Vamos pra primeira teoria A primeira teoria é de que a bruxa sombria pode ser uma irmã perdida da bruxa Como assim uma irmã perdida? Uma irmã perdida pelo fato dela ser, tipo, vamos supor que quando a bruxa nasceu Elas se separaram quando crianças e a bruxa sombria tomou o seu caminho Já a outra bruxa ficou no caminho do Clash mesmo Ficou lá no universo Clash Vamos chamar o universo Clash de universo Clash Onde temos todas as nossas cartas que conhecemos hoje Mago elétrico, mago de gelo, enfim, príncipe, todo o universo Clash Agora, pra gente ter cartas que são sombrias Como o príncipe das trevas e a bruxa Eu acho que, por exemplo, eles estão fora desse universo Como se tivesse alguma história dentro da família, tipo, desses personagens, entendeu? Então eu acho sim que a bruxa sombria pode ser uma pessoa que foi excluída da família da bruxa Que era do universo Clash E já a bruxa sombria é um bagulho que tava mais pra lá, pra lá, assim, ó Pra cá, aqui, ó E depois de um tempão, quando ela se viu revoltada e querendo falar com a amiga dela, né Com a irmã dela, ela voltou aí pro Clash, aí voltou pra família dela Dando origem à nossa bruxa sombria Uma outra teoria muito foda que eu bolei pra vocês É que a bruxa sombria é simplesmente uma bruxa normal Porém, uma bruxa normal que aprendeu magia negra A bruxa sombria pode ser uma bruxa normal Só que uma bruxa diferente, com magia diferente Porque no Clash a gente consegue criar várias bruxas Exatamente, no Clash of Clans a gente não consegue criar só uma bruxa Pode criar várias e várias com o elixir que a gente tem lá pra batalhar contra as vilas E por ventura, a bruxa sombria pode ser uma das bruxas normais Que resolveu dar fora daqui, tá ligado, meu irmão E foi criar a própria magia dela E nisso ela acabou invocando os morcegos Invocando algumas coisas mais surreais, uns negócios mais estranhos A gente pode até entrar numa outra teoria que o morcego pode ser um servo modificado Mas isso deixa pra outro caso Enfim, de maneira geral pra nossa super teoria A gente pode concluir mais ou menos que a bruxa sombria é uma bruxa normal Porém, aprendeu uma magia diferente Eu prefiro essa teoria, eu acho muito mais legal E agora pra gente encerrar com a nossa última teoria Que eu acho uma teoria muito foda É que a bruxa sombria e a bruxa normal podem ser inimigas mortais, moleque Inimigas O porquê que eu acho da hora dessa teoria? Eu acho essa teoria muito louca Porque é uma teoria que ela meio que contradiz muita coisa, tá ligado? É uma teoria que bota duas tropas inimigas no mesmo campo Então as duas estão dentro do Clash Royale E as duas pra batalhar entre si Basicamente isso Então é um bagulho muito louco pra gente se pensar Vamos supor que tipo há muito tempo atrás As bruxas não sei o que, não sei o que, não sei o que lá Pode ter tribo de bruxa sombria, tribo de bruxa normal, não sei Mas enfim, não vamos fugir muito do assunto Essas duas bruxas aí são inimigas Porque elas tiveram algum desentendimento Brigaram alguma coisa no passado E porventura começaram a brigar muito, muito E disputar a sua magia Porém, uma é uma bruxa normal E a outra é uma bruxa mais pro lado das trevas Das trevas Lindo das trevas Lindo das trevas Portanto, uma bruxa sombria Então pessoal, esse foi o vídeo de hoje Eu quero que vocês deem ideia aí nos comentários Eu vou pegar uma ideia bacana aí Eu tenho várias ideias Nossa, eu tenho uma ideia Foda, mas eu tenho uma ideia Aguardem, aguardem Iago falando, passando Um grande abraço, um beijão Farou e fui!